Fala aí, menor. Beleza? Vamos começar hoje a nossa segunda aula de Modelo Ozi para ver se você aprende alguma coisa do Modelo Ozi para parar de sofrer na faculdade. E hoje a gente vai falar sobre a camada de aplicação do Modelo Ozi. Vamos falar sobre os números das camadas e vamos começar a falar sobre a camada de aplicação do Modelo Ozi. Mas antes de tudo, vinheta aí, Paulinho, para nós. E na última aula, no finalzinho da aula, eu botei essa imagem aqui. Dá uma olhada aqui. Essa imagem mostra as camadas do Modelo Ozi, porém, ela bota com a numeração errada. E acontece muito de, na internet, você olhar aulas do Modelo Ozi e o pessoal botar a numeração errada. A numeração certa das camadas do Modelo Ozi é essa daqui, onde a camada de cima, a camada de aplicação, sempre é o número 7 e a camada física, que é a camada mais baixa, sempre é o número 1. Essa numeração nunca muda, sempre é assim. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não tem variação, não muda de acordo com o emissor. Não tem. Às vezes o pessoal se confunde e coloca isso e acaba confundindo o aluno. Por isso que eu sempre falo, não confie em site da internet. Confie em livros. Então tem aqui, vou até botar o cardzinho aqui em cima, do top 5 livros de rede. Para vocês estudarem, dá uma olhada nos livros que vocês podem comprar baratinho. Lá a gente fala, tá beleza? Mas vamos continuar. Agora que você sabe que cada camada do Modelo Ozi tem um número, a gente vai começar pela camada de aplicação, que é a camada mais alta, a camada de número 7. Essa camada de aplicação é a camada responsável pela integração do usuário com a rede. A única hora, o único momento que o usuário tem algum acesso a informações, a envio de informações na rede, é na camada de aplicação. Então imagina que você está usando o teu WhatsApp, teu Instagram, e você vai mandar uma mensagem para alguém. Na hora que você envia essa mensagem, você está usando uma aplicação. Você está usando o WhatsApp, por exemplo. E esse WhatsApp, ele está falando diretamente com a camada de aplicação. É o único momento onde o usuário consegue inserir alguma coisa na rede para que seja enviado para algum destino. Mas tenha noção que é o seguinte, em provas de concurso, só para você entender melhor o modelo Ozi, entenda assim, qualquer protocolo, qualquer coisa que o usuário consiga mexer diretamente, está na camada de aplicação do modelo Ozi. Então se você consegue, Alfredo, eu fui no WhatsApp e enviou uma mensagem. WhatsApp é a camada de aplicação. Você foi no seu navegador e conseguiu digitar um site. Camada de aplicação. Toda coisa que você como usuário consegue escolher o que você vai fazer, consegue alterar, é a camada de aplicação sempre. Por exemplo, você ainda não está acompanhando, mas eu vou dar um exemplo melhor. Existe um protocolo chamado TCP, que é o cara que transfere as coisas na internet, resumindo assim, a gente vai ver melhor depois. Mas você não consegue escolher. Quando você envia uma foto no WhatsApp, você não consegue escolher qual vai ser o caminho mais rápido, qual é o melhor caminho, qual é a forma mais segura de enviar. Você só aperta enviar e vai, quem decide isso é a rede. Então essas coisas que a gente não consegue mexer, atuar e direcionar alguma coisa, não é considerado camada de aplicação. Tem outras camadas com outros nomes que a gente vai ver depois. Então resumindo, camada de aplicação é a camada que tem a interação direta do usuário. Qualquer coisa que o usuário consiga mexer é a camada de aplicação. Vou dar alguns exemplos de protocolos que estão na camada de aplicação. HTTP é um protocolo que está na camada de aplicação. O HTTP tem aqui, eu vou botar aqui no card, um vídeo que mostra quais são os principais protocolos de rede. Mas vamos lá. HTTP é um protocolo da camada de aplicação. FTP, DNS, DHCP, DFTP. Todo protocolo que o usuário consegue mexer de alguma forma é camada de aplicação. Tranquilo? Hoje a gente viu a camada 7, que é a camada de aplicação do modelo OSI, que é a camada mais alta do modelo OSI. Mais pra frente eu vou fazer uma aula só dizendo os equipamentos, os protocolos que tem cada camada pra você poder estudar tudo de uma vez só numa aula. Mas o interessante é você entender o seguinte, camada de aplicação só tem interação com o usuário. É o único lugar onde o usuário consegue escolher. Todas as camadas abaixo o usuário não consegue mandar em nada quem escolhe a rede de acordo com a função de cada camada. Beleza? Então, já sabe. Curte aqui o vídeo e se inscreve no canal, cara. Muita gente, 50% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos no canal. Então, se inscreve no canal aí e semana que vem, na próxima aula, a gente vai falar sobre a camada de apresentação. Beleza? Próxima aula a gente se vê aí. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho